Vai, tua vida, teu caminho é de paz e amor A tua vida é uma linda canção de amor Abre teus braços e canta a última esperança A esperança divina de amar em paz Se todos fossem iguais a você Que maravilha viver Uma canção pelo ar Uma mulher a cantar Uma cidade a cantar A cantar, a sorrir e a pedir A beleza de amar como o sol Como a luz, como a flor Amar sem mentir Nem sofrer Existiria a verdade Verdade que ninguém vê Se todos fossem no mundo Iguais a você Existiria a verdade Verdade que ninguém vê Se todos fossem no mundo Iguais a você Quantos poetas brasileiros já não fizeram versos exaltando a figura marcante, as figuras marcantes e mais queridas de nossas vidas, mãe e pai. Isso porque são eles, nossos pais, o começo de tudo O começo da nossa escolhida caminhada rumo ao infinito Lembrando o aniversário dos 100 anos de nascimento de um dos nossos mais representativos poetas O chamado carinhosamente pelos amigos de poetinha, nosso diplomata, nosso boêmio, nosso compositor e parceiro de tantos outros Vinícius de Moraes Queremos através do senhor Brasil lembrar do amor desse poeta por seu pai Vamos tirar da gaveta uma balada de Vinícius A balada negra 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 A noite era escura feito breu Um cavalo negro, negro como a noite E eu? Eu, na garupa enganchado, atarracado, abraçado, no cavaleiro Meu pai Eu era um medroso menino O cavalo lerdo, negramente, caminhava por meio das ramagens nas cercanias da barra Meus olhos escancarados de medo da negritude daquela noite Mergulhados num negro silêncio entre meu pai e eu O animal seguia também apavorado, suado, molhado Eu recitava padrinossos, palbuciado Pra espantar os fantasmas da floresta Os pássaros negros da desgraça nem piavam As estrelas não faziam festa Nesta noite dormiam no negro espaço da escuridão do céu A lua jazia morta A mata crepitava E eu podia até ouvir vozes que falavam como vozes sepulcrais E o corpo de meu pai, que eu abraçava, era igual o de um morto a cavalo E o animal pra mim também era um fantasma Condenado a caminhar na negra noite, ruim, sem destino e a nunca mais Ah, que pavor Ah, que angústia desvairada naquele tenebroso túnel sem fim Depois de muito tempo de medo e cavalgada Meu pai finalmente disse-me assim Filho, vem nascendo a madrugada Presenti então, no tom de suas palavras Um pai ressuscitado pela luz da realidade E logo a mata começou a rosear Revelando coisas mágicas A grande sombra negra ia se desfazendo em entretons de cinza Abriu-se um clarão de sol na treva para o mundo vegetal O cavalo de nós dois de repente pôs-se esperto Como um cavalo de fato Trotando de rédea curta pela úmida picada Ah, que doçura dolente naquela aurora raiada Meu pai montado na frente e eu na garupa enganchado Apertei-o mais fortemente cheio de amor e cansaço Enquanto o bosque se abria Eu acabei adormecendo, enfim Pois era o meu pai que estava ali perto de mim Na manhã que anunciava Hoje que conheço a aurora E sei onde caminhar Hoje sem medo das trevas Sem medo de não me achar Hoje que morto meu pai não tem em quem apoiar Ah, quantas vezes com ele vou ao túmulo deitar e ficamos ali cara a cara Na mais doce intimidade Certos que a morte não leva Certos que toda treva tem a sua madrugada A você, poetinha Vinícius Que numa bela canção de parceria com outro saudoso poeta O Baden Power Já pedir a bênção a tantos amigos e parceiros Vai aqui, a nossa lembrança e a nossa bênção Você é imortal Eu, por exemplo, capitão do mato Vinícius de Moraes Poeta e ex-diplomata O branco mais preto do Brasil na linha direta de Chagô E de meu pai Oxalá Repababá A bênção a senhora maior O lixar da Bahia Terra de Caíme e João Gilberto A bênção minha mãe preta Mãe menininha do Gantoá Sua bênção e sua proteção A bênção Pixinguinha Do que choraste na flauta Todas as minhas mágoas de amor A bênção senhor A bênção Cartola Sua bênção Caninha A bênção em todos os prazeres Sua bênção Nelson Cavaquinho A bênção meu grande Geraldo Pereira Sua bênção Esmaia Silva A bênção Ciro Monteiro Você sobrinho de Nonô Sua bênção Ari Sua bênção Noel A bênção todos os grandes sambistas Do meu Brasil Branco, preto, mulato Lindo e macio com a pele de Oxum E de minha samba e amada A bênção maestro Antônio Carlos Robinho Parceiro e amigo querido Que já viajaste tantas canções comigo E ainda tantas a viajar Então... É...